Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM de Araçatuba. 95,5, eu sou o Gabriel e este é o programa Cidade Aberta. Vamos às principais notícias... Que já está no ar. Vamos às principais notícias de hoje. Hoje é quarta-feira, 20 de outubro, ou só aparece pela manhã em Araçatuba. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 20 e novo graus. Segundo informações do Instituto de Pesquisa Meteorológica da Unesp, não chove neste momento na região. A probabilidade de chuva para hoje em Araçatuba é de 5%. Somos da Escola José Machado. Tchau. Obrigada. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM de Araçatuba. Eu sou Mariana e este é o programa Cidade Aberta, que já está no ar. Vamos às principais notícias de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro. De outubro, o sol aparece nesta manhã em Araçatuba. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima é de 29 graus. Segundo informações do Instituto de Pesquisa Meteorológica da Unesp, não chove neste momento na região. A probabilidade de chuva para hoje em Araçatuba é de 5%. Nós somos do José Machado Neto, das quartas séries C e D. Até amanhã. Até amanhã.